O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho no jogo, é ele? Manda um charuto daí, professor! Mas, tá vendo que ela não é? Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances dele, só não sei se está no final tendo tantas chances assim, de desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Um monte de, olha lá, olha lá, tem um monte de gente esperando o cidadão chegar. Essa foi o que ele ganhou! E do Real Madrid! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo! Isso é que é jogador! A bola sobrou e ele meteu na dele! Primeiro mandamento do goleiro, pode rebater por meio da área uma bola como essa. E aí E aí E aí